Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Considerada um marco no combate à violência, a Lei Maria da Penha completa hoje 12 anos. A partir da lei, foi criado também o Ligue 180, uma central que funciona 24 horas e por onde grande parte das denúncias chegam aos órgãos competentes. O balanço divulgado hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos mostra o aumento no número de ligações. O Disque 180 recebeu de janeiro a junho deste ano quase 73 mil denúncias, a maior parte casos de violência física e psicológica. O serviço registrou um crescimento de 37% no número de homicídios denunciados e de 16% nos relatos de violência sexual comparado com o mesmo período do ano passado. Entre os estados com maior número de registro estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O Disque 180 recebe denúncias de violência, faz os encaminhamentos necessários e tira dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e os direitos da mulher. O canal está disponível em todo o Brasil e em mais 16 países. Toda e qualquer violência contra a mulher pode ser denunciada pelo número 180. A central telefônica funciona 24 horas, todos os dias, incluindo feriados e fins de semana. A ligação é gratuita. E vamos mudar de assunto porque está na hora do nosso especial sobre vacinação. No episódio de hoje, você vai ver que vacina também é coisa de adulto. Acompanhe. A vacinação é uma grande aliada da nossa saúde porque ajuda a prevenir doenças graves. Existem vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O conselho do médico Drauzio Varela parece simples, né? Mas será que os brasileiros, especialmente os adultos, estão em dia com as vacinas? Não, como me recolhe. Eu acho que sim. Eu acho que a última vacina que eu tomei foi quando eu engravidei. E olha só quem também esqueceu de se prevenir. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que, tecnicamente, eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. E no sábado, a minha mulher entra no quarto e fala, puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora porque eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. Quando tinha 18 anos, Pedro descobriu as consequências de não ter tomado uma vacina. Estava vomitando, muita febre. Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços e na perda, ela sabia exatamente do que se tratava. A menina com coxemia. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as duas pernas em cima dos joelhos e os dois braços em cima dos cotovelos. Não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocóxica e, ao mesmo tempo, alguns sorotipos não estavam disponíveis. Ainda existe muita cultura de que vacina é coisa de criança. Todo mundo está familiarizado com a vacinação infantil, mas a maioria das pessoas adultas hoje desconhece que existe um calendário próprio para eles e que eles deveriam estar sendo protegidos de doenças imunopreveníveis e que não vão por desconhecimento e falta de recomendação dos médicos também. Até 3 milhões de mortes são evitadas pela vacinação todos os anos. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Adulto tem que ter seu calendário de vacinação completo, adulto precisa se vacinar para se proteger e ter uma boa saúde. Se eles perderam a caderneta e não sabem que vacinas tomaram, lembrar qual foi o posto de vacinação que foi feita essa vacinação e ir lá para pegar uma segunda via do seu histórico de vacinação. Se por acaso isso não for possível, aí sim, ele vai ter que ser revacinado porque não há comprovação de que ele tenha tomado a vacina que ele precisa. Dos 20 aos 59 anos, são 5 vacinas no calendário contra a hepatite B, febre amarela e a tripse viral, que previne sarampo, cachumba e rubeula. A dupla adulto contra difteria e tétano. E a pneumocócica 23 valente, que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças. Vanessa levou o filho para vacinar e aproveitou a oportunidade para conferir a própria caderneta. O documento, já amarelado, a maquiadora tem desde bebê. Todas as vacinações, desde 83, né, que eu sou do final de 82, aí tem tudo aqui. Minha mãe me entregou esse cartão tem uns dois anos, eu acho. Eu nem sabia que ela tinha, aí eu fui vacinando depois de adulta e foram me dando esses cartõezinhos separados. Agora eu vou ver se eu consigo passar tudo para o meu cartão, para ficar tudo em dia. Quem também não deixa atrasar as vacinas é o Nil. A vacina, se é uma coisa que é estudada pela medicina e recomendada, só ignorante é que não toma. Porque se é para o bem de todo mundo, para que você não vai tomar? E o senhor tem uma cadernetinha em casa com as datas certinhas? Completamente, todas as vacinas, peba amarela, tudo quanto lá. E para saber quais e quando as vacinas devem ser tomadas, basta acessar o site do Ministério ou ir até um posto de saúde. O importante é manter as vacinas em dia. O governo brasileiro informou hoje que todas as crianças que estavam separadas das famílias depois de terem atravessado a fronteira entre México e os Estados Unidos, supostamente de maneira ilegal, já estão com seus familiares. A separação foi uma consequência da política implementada pelo presidente Donald Trump em abril. Segundo o Itamaraty, não há mais crianças ou adolescentes que haviam sido separados dos pais pelo governo norte-americano em abrigos aqui no país. Ou seja, os mais de 50 menores brasileiros afetados pela política de tolerância zero com a imigração ilegal do presidente Donald Trump já foram entregues para suas famílias ou para algum responsável. Ao todo, mais de 2.300 crianças de diversas nacionalidades foram separadas de suas famílias. O Itamaraty lembrou ainda que oito crianças continuam sozinhas em abrigos nos Estados Unidos. Mas nesses casos específicos, as crianças já entraram no país desacompanhadas. Elas seguem em instituições nos estados de Illinois, Nova York, Arizona e Texas. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte. A consulta ao terceiro lote das restituições do Imposto de Renda 2018 vai ser liberada amanhã a partir das 9 horas. Esse lote traz também as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de 2 milhões de contribuintes será realizado no dia 15 de agosto, totalizando o valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Um laboratório móvel que oferece cursos e capacitação para estudantes que desejam aprender sobre tecnologias da informação e comunicação. É o Huck Truck Maker Space, que funciona em um caminhão e conta com o apoio da lei de informática. O ministro Gilberto Kassab visitou o espaço e falou sobre a importância do projeto, que contribui para reduzir a carência de profissionais qualificados no setor. Esse projeto, o Huck Truck, que é, na verdade, um grande laboratório, apesar de estar dentro de um caminhão improvisado como um laboratório, é a oportunidade que todos nós damos, através de incentivos da lei de informática, recursos da lei de informática que são investidos nesse projeto, para levar aos jovens de todo o Brasil a oportunidade de viver já o futuro próximo. Qual é o futuro próximo? O mundo da internet das coisas. A oportunidade que terão os jovens de conhecer o que é produzir, o que é fazer uma impressão em 3D. A oportunidade que tem os jovens de conhecer o mundo da startup, do mundo da inovação. Tem sido um sucesso. Mais de 1.500 formandos já, ou quase 1.499 até o presente momento. E esperamos multiplicar esse projeto diante do enorme sucesso que ele tem causado a todos. Nós ficamos por aqui, mas você acompanha daqui a pouco, a partir das 17 horas, aqui na NBR, o programa Saiba Mais sobre Tráfico de Pessoas. A edição mostra para você como funciona o esquema criminoso e quais medidas o governo federal adota para combater esse crime. Uma boa tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.